Momentos de lazer e alegria. Quem não gosta, né? Hoje o programa.org vai mostrar uma iniciativa que estimula essa prática entre pessoas com deficiências. É o projeto Sem Limites, promovendo as diferenças. Olhem só que bacana! Música Alunos da APAI de São José vivem experiências de lazer, cultura e atividade física no período do contraturno das aulas. Além de muita alegria e novidades, eles têm oportunidade de socialização e estímulos para o maior desenvolvimento. Música Essas imagens foram gravadas antes da pandemia. Vamos conhecer mais, então, sobre o projeto Sem Limites, conversando com o idealizador do projeto, que é o Tiago Lima. Já está aqui com a gente. Bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Tudo, Jair. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Conta pra gente o que te motivou, como é que surgiu a ideia desse projeto. Então, o projeto surgiu a partir de uma colônia de férias. Eu e mais outros dois professores, o Vinícius e o César, numa colônia de férias, a gente com pessoas especiais, com pessoas com deficiência, tivemos a ideia de estar criando esse projeto. Na verdade, a finalidade do projeto é estar dando oportunidade para as pessoas com deficiência estarem se beneficiando de atividades recreativas e de lazer. E vocês que trabalham com isso, sabem os benefícios que essas atividades recreativas trazem? Os benefícios são enormes. A gente sabe da importância que a recriação traz para o indivíduo, para qualquer pessoa. E muitas vezes a gente se depara com a situação da pessoa com deficiência, que elas não têm essa oportunidade, não têm quem proporciona esses momentos para eles. E a gente vê o quanto é importante a questão da socialização, a questão de estar conhecendo outros ambientes, a questão de você estar indo para um determinado lugar, estar assistindo um jogo, estar indo no cinema. Isso faz muito bem para a gente e, com certeza, faz muito bem para eles e para a família também. E, querendo ou não, isso ajuda muito no desenvolvimento da pessoa, da família e da sociedade em um todo. Imagino, é benefício para todo mundo. E aí aconteceu, chegou a pandemia, com a questão do fique em casa, fique em casa. As atividades que vocês propõem são todas praticamente externas. Como é que vocês se reinventaram aí nesse momento? Então, foi um momento muito difícil para a gente, para o projeto, porque, como você disse, o nosso projeto é sempre estar saindo, sempre estar indo para alguns lugares, sempre estar fazendo coisas externas. E a pandemia deixou a gente muito triste, nós como organizadores, mas, principalmente, pensando nos nossos participantes, nos nossos alunos. E, querendo ou não, pode-se dizer que era uma das únicas coisas que eles tinham para estar fazendo, para estar participando. Então, foi um momento muito difícil para a gente. A gente procurou algumas alternativas para a gente diminuir um pouquinho essas dificuldades, essa questão de a gente estar nesse momento precisando estar longe. Então, a gente fez algumas chamadas de vídeos para estar conversando com eles, com a própria família. Fizemos algumas ações também, que foi muito importante também, até para o início da pandemia, porque muitos não sabiam como lidar com essa situação. Então, foi um momento de a gente se reinventar e também de a gente tomar consciência de tudo o que estava acontecendo, mas também estar pensando no que a gente pode fazer futuramente. Foi um momento de muita aprendizagem, de muita dificuldade, mas de muita aprendizagem também. É, tem que ver o lado positivo. E você falou anteriormente da questão do envolvimento das famílias, que é fundamental nesse processo. Acredito que, num momento desse de pandemia, as famílias também estejam mais próximas, porque a coisa acontece em casa. Como é que vocês fazem essa ponte entre vocês, o projeto e as famílias? Então, nós sabemos a importância da família, até para o desenvolvimento do projeto, até pela questão da confiança, porque precisa ter confiança, principalmente estar deixando o seu filho com outras pessoas. Mas isso acontece de forma tão natural que os pais acabam depositando a confiança no trabalho e no projeto. E isso a gente percebe o quanto é importante, principalmente na questão de crescimento do próprio filho, e os benefícios que a própria família colhe com tudo isso. Porque eles verem a importância do projeto, a importância desses passeios, a importância do Sem Limite na vida deles. Essa importância vocês também acabam presenciando no dia a dia, vendo a evolução desses alunos, dessas crianças, desses jovens. Tem alguma história mais emblemática, assim, que você possa contar para a gente, de algum caso que melhorou muito, assim, que teve ganhos significativos? Sim, sim, são vários, né? Na verdade, porque quando apresentamos o projeto, a maior dificuldade que os pais tinham era de deixar o filho participar, sabe? Porque ainda os pais, querendo ou não, eles são muito apegados com os filhos, e quando tem alguma coisa que é nova, que é diferente, assim, então eles ficam meio resciosos, assim, de estar deixando o filho participar, né? Então tem o caso de um dos nossos participantes, que a mãe era... Ele queria participar dos passeios, mas a mãe era muito apegada e tinha muito medo, né? De deixar ele participar dos eventos, né? Então isso, conforme foi passando o tempo, a gente percebeu o quanto isso mudou a vida tanto do aluno, né? Quanto da família também. Hoje a gente se relaciona super bem, tem uma comunicação muito boa entre a família, e hoje a gente percebe que todo o passeio que a gente proporciona, a família sempre agora acaba deixando o filho com mais tranquilidade. Então é fruto do trabalho, é fruto da confiança, né? É fruto de todo esse desenvolvimento que a gente tenta proporcionar aí para os nossos participantes, né? Então isso é bem bacana, isso é bem legal. É como você falou, é um processo, né? O filho vai ganhando benefícios, essa mãe também ganha benefícios, porque ela vai confiando, ela vai soltando, e o filho vai ganhando mais autonomia, e todo mundo cresce aí nesse processo, né? Isso, e a sociedade também, sabe? É muito legal isso ver o quanto a sociedade também está aberta para isso, sabe? Todos os passeios que nós vamos, a sociedade sempre acolhe a gente de braços abertos, sempre pergunta, sempre estão ali prontos para trocar uma ideia com o próprio aluno. Então isso é muito interessante, sabe? É bom frisar bastante. Por isso que a importância do projeto, de você oportunizar para as pessoas conhecerem, né? E para a gente fazer de fato acontecer a inclusão social, que é muito importante para a sociedade. Esse conhecimento vai quebrando barreiras, vai quebrando preconceitos, né? Sim, com certeza. Isso a gente vem notando a cada passeio, a cada evento que a gente faz. Nós percebemos isso o quanto aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai quebrando barreiras. Falando nos passeios, Tiago, eu até vou chamar umas imagens, enquanto a gente vai conversando aqui, que eu sei que um dos preferidos, antes da pandemia, obviamente, era ir para as dunas, né? Para descer as dunas, lá se aventurar. Conta um pouquinho da sua vivência nesse passeio, especificamente. Então, esse passeio foi muito interessante, né? Primeiro porque era algo novo para os nossos participantes, né? A gente sempre tenta buscar coisas diferentes, coisas novas, né? E o passeio das dunas foi muito legal, porque a gente foi para a praia, tinha as dunas, né? E tinha uma certa dificuldade, né? Até chegar no alto das dunas e depois para a gente descer, né? Então, foi muito interessante, porque todos, assim, mesmo com as suas dificuldades, alguns com algumas limitações, né? Alguns com dificuldade de caminhar, nada disso foi empecilho para que a gente não pudesse estar chegando lá e estar realizando essa atividade, né? Então, foi muito divertido, foi muito legal, muito bacana. E a gente tem ideia também de, mais para frente, estar levando mais pessoas, né? E para a gente estar fazendo essa atividade novamente, que foi muito bacana, foi muito divertido, a gente riu bastante, foi muito legal. Imagino, imagino. Muito legal. Tiago, foi um prazer conversar com você. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Ponto Org. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e até uma próxima. E a gente continua sabendo mais aí sobre esse projeto tão bacana, sem limites. Vamos conversar com Vinícius Pierre da Silva, que também participou aí da criação do projeto. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? A gente está aqui com vocês aqui, divulgando um pouquinho mais do nosso projeto. A gente que agradece. Você trabalha com educação especial, trabalha na Pai de São José há 15 anos. E conhece, na prática, os benefícios dessas atividades que o projeto propõe. Atividade de lazer, passeios. E aí participou dessa criação do Sem Limites. Conta um pouquinho do seu envolvimento. Então, a gente sempre fazia o passeio com nossos alunos aqui da Pai. A gente também trabalhava em colônias de férias para outra Pai, né? E a gente sempre ficou com essa angústia. Ah, pô, vamos fazer isso com nossos alunos, né? Porque a gente sabe que é bom, né? O quanto que esse passeio é oportunizado, esse passeio para ele, a gente sabe que é bom, né? Então, a gente pensou em fazer isso com nossos alunos aqui da Pai. E agora a gente já abriu para outros participantes, não só para a Pai de São José, né? Então, é um projeto aberto ao público. Como é que são pensados os locais? Assim, eu vi que vocês passeiam no sítio, que tem a coisa da pescaria que eles adoram. Tem as dunas que o Tiago já falou. Tem envolvimento. Como é que são pensados? Assim, para onde a gente vai? Como é que é elaborado? Então, a gente tem uma equipe, né? Quem criou mesmo foi eu, o Tiago e o César. Mas sempre que a gente pensa em algum passeio, alguma coisa, a gente sempre conversa com os monitores, que sempre trabalham com a gente. E a gente tenta sempre fazer alguma coisa diferenciada. Não sempre as mesmas coisas. Todo mês a gente vai fazendo um passeiozinho diferente. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo um passeio, mas já está pensando no próximo do mês que vem. Ah, apareceu um circo na cidade. Ah, vamos levar eles no circo. Ah, vamos levar eles no Beto Carreira. Então, a gente sempre vai pensando mais à frente para poder organizando, porque não é fácil, né? A gente começou com um grupo de sete alunos. Hoje em dia a gente faz passeio com ônibus grande, com 30 alunos. Então, as coisas têm que ser pensadas com bastante antecedência. E durante a pandemia, é momento de reinvenção? Como é que está o contato de vocês com essa turma? É, quando entrou a pandemia, a gente teve que cessar um pouco os passeios, mas a gente não deixou de ter interação com eles. A gente não pode sair, mas a gente estava fazendo uma chamada de vídeo no Zoom, né? Porque aí a gente podia estar com bastante participante. Então, eles mesmos trocam as informações entre si. A gente só interage com eles, mas eles mesmos querem conversar com os amigos, porque faz tempo também que eles não se vêm, né? Já fez um ano agora. Então, eles sentem a necessidade da troca com os amigos, né? É momento também de pensar no projeto no futuro, né? Acredito que vocês também tenham aproveitado esse tempo para isso. Quando a pandemia baixar, acalmar, como é que vocês visualizam esse projeto para o futuro? Então, a gente já está com bastante coisa em mente, né? A gente também quer... Futuramente, a gente quer estar regularizando o projeto, né? Para fazer uma coisa mais certa, botar no papel estruturado, né? Porque, por enquanto, a gente está levando ele de uma forma que não está bem... Como é que eu vou te dizer? Não está bem registrada, né? A gente está fazendo eles meio que fora, mas a gente quer organizar e deixar tudo certo. Então, o momento também é para arrumar a casa, vamos dizer assim. Sim, isso mesmo. A gente já está com os pensamentos, já estamos dando os próximos passos. O Tiago contou uma história bacana, assim, de evolução que ele presenciou. Você também deve ter várias. Conta uma para a gente, compartilhe, assim, de uma criança, de um jovem, de um participante que chegou de um jeito e com o tempo, com as atividades, foi se transformando. Eu tenho um aluno que é bem pacato, eu estou citando ele aqui, né? Que a mãe sempre falava, pô, ele não gostava de fazer essas coisas. E quando a gente volta com ele para casa, é só sorriso, ele quer mais. E a gente vê neles, né? Essa fisionomia de alegria. Tanto isso reflete na escola, na semana. A gente faz um passeio final de semana. A gente vê entre eles aqui, porque a grande maioria são alunos aqui da PAI, né? Então, a gente vê no decorrer da semana eles comentando, falando com os amigos. Então, é muito gratificante. E o nome é interessante. O nome Sem Limites já diz muita coisa, né? Qual é o principal significado para você? A gente custou, né? Quando a gente iniciou o projeto, a gente não tinha bem o nome. E como a gente foi alcançando essas barreiras, a gente foi levando eles a fazer coisas que não era se pensar, ah, vamos fazer isso com um deficiente. Então, a gente está quebrando essas barreiras. A gente está superando os limites, né? Por isso saiu o nome do projeto, Sem Limites. Tá certo. E para a gente é um prazer poder mostrar um pouco desse trabalho bacana de vocês. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua participação. É, eu que agradeço. Em nome do projeto Sem Limites, né? A participação aqui, para a gente estar podendo estar divulgando isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela audiência. O programa.org vai ficando por aqui. A gente retorna na próxima segunda-feira. Até lá.